Música Turminha boa do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História, e estaremos em mais uma aula dessa disciplina que é maravilhosa, a melhor de todas. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Aula de número 28, Objeto de Conhecimento, a Constituição de 1988 e a Emancipação das Cidadanias, Analfabetos, Indígenas, Negros e Jovens. Detalhamento, a Constituição de 1978 e a Emancipação das Cidadanias. Portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre essa Constituição, a de 88, conhecida como a Constituição Cidadã. Então, galera, vamos à nossa aula. Música Estamos aqui para falar da Constituição de 1988, a conhecida Constituição Cidadã. Por que ela tem esse nome, professor? Justamente porque ela ampliou as cidadanias, o direito às liberdades, galera. Direito à liberdade de vida, direito à liberdade de expressão, direito à propriedade privada. E ela tem esse nome também porque ela foi feita a partir de algumas emendas sugeridas pelas pessoas que mandavam cartas assinadas, justamente pedindo alguns direitos que viriam ou não ser implementadas nessa carta magna, nessa Constituição. Foi a parte dela que algumas minorias passaram a ter direitos vinculados a essa Constituição, como, por exemplo, os indígenas, como, por exemplo, os analfabetos, que, a partir de então, tiveram direito a votos, e outras minorias, perdão, que foram abarcadas nessa carta magna. Mais uma vez, professor, o que é uma Constituição ao fim e ao cabo? É a carta magna que rege o país. É a lei suprema de uma nação. E essa Constituição, a de 88, inclusive, está vigorando até os nossos dias, ela é um marco na democracia. A gente vai ver um pouquinho o que antecedeu essa Constituição. Qual era o panorama brasileiro, professor? O que estava acontecendo na nossa história, que servia como pano de fundo ali para a promulgação dessa Constituição. Então, galera, vamos ao texto para a gente entender um pouco melhor. Vamos lá. Vamos falar sobre a Nova República e também a abertura política dos 21 anos de ditadura militar, de regime civil militar no Brasil. Olha o que o texto fala para a gente. A abertura política foi o nome dado a uma série de ações cujo objetivo era realizar uma transição lenta, gradual e segura para a democracia nos últimos dois mandatos do regime militar. Vou grifar uma coisa para a gente aprender agora, galera. É sobre como o próprio governo militar estava vendo a abertura política naquele momento, tá, gente? O próprio governo Geisel foi que cunhou esse lema de que era necessário fazer uma transição, até porque os próprios militares sabiam que não poderiam se perpetuar no poder com aprovação popular, então eles pregavam uma transição política de forma lenta, até porque eles queriam que fosse lenta, porque para eles, quanto mais tempo eles conseguissem se perpetuar no poder, ficar no poder, assumir o poder do Brasil, era melhor, obviamente, gradual e segura, na medida em que as oposições políticas poderiam ser silenciadas, inclusive a própria lei da amnistia, ela vem nesse período, justamente para tentar fazer com que algumas demandas da oposição política fosse abarcada naquele momento. É interessante falar sobre essa lei de amnistia, ela é um pouco ambígua. Como assim, professor? Ao mesmo tempo que ela perdoa, digamos assim, até é engraçado falar isso, ela perdoa os crimes políticos dos opositores do regime, ao mesmo tempo também ela perdoa a ação dos torturadores. É isso mesmo, professor. No Brasil a gente ainda tem uma história não resolvida com a ditadura militar. Pouquíssimas pessoas, ou quase ninguém, foi preso por torturar, por tortura nos porões da ditadura, nos porões do doicode. E essa transição política de um regime autoritário para um regime republicano, ela foi organizada pelos próprios ditadores, que resolveram que deveria ser lenta, ou seja, durar um ano necessário para que a oposição fosse silenciada, e que, de certa forma, a situação dos militares não fosse agravada com escândalos ali de desaparecidos políticos, de tortura e etc. lenta, gradual e segura, porque o que era necessário fazer com que essa transição não respingasse para a imagem do próprio regime. A gente viu que, conforme essa transição ia sendo feita, algumas coisas foram colocadas à tona, como os próprios casos de tortura, mas outras foram, de fato, empurradas para baixo do tapete. Muitas polêmicas, muitos assuntos que ainda hoje não foram reveladas justamente porque os militares fizeram questão de apagar a prova dos seus atos, por assim dizer. Muitas pessoas presas e desaparecidas na ditadura militar tiveram sequer o seu corpo encontrado, ficando ainda hoje para a estatística de desaparecidos dos porões da ditadura militar. Vamos ao texto entender um pouquinho mais sobre essa transição lenta, gradual e segura. Vamos lá, galera. Abertura lenta, gradual e segura. O slogan que marcou a abertura política foi cunhado durante o governo do Geisel, que pretendia realizar o processo de retorno à democracia de forma lenta, gradual e segura, lenta porque não havia consenso das Forças Armadas quanto à abertura política. Vocês estão vendo que, a priori, o que os próprios militares chamaram de Revolução de 64, a gente está vendo que não foi uma revolução, e sim um golpe de Estado, que tirou um governo legalmente instituído e colocou por cima outro governo, derrubou as liberdades civis, o próprio AI-5, é uma prova viva da repressão e do regime de exceção instaurado pelos militares, não havia consenso sobre quanto tempo, de fato, os militares deviam passar no poder. Teoricamente, sabia-se que era um regime de exceção. E um regime de exceção que teria um prazo, mas esse prazo foi instituído pelos próprios ditadores que queriam sair do poder em uma determinada situação que as consequências dos seus atos não respingassem sobre ele. Por isso, esse slogan foi, de fato, levado a cabo. Uma transição lenta, gradual e segura. E após essa transição, galera, era necessário que uma nova Carta Magna, uma nova Constituição, fosse, de fato, elaborada. Então, a gente está vendo que década de 70, final da década de 70, tá, gente? Década de 80, até a primeira metade da década de 80, foi, então, esse momento em que houve um pouquinho mais de oposição ao regime, clamando por liberdades individuais e a resposta desse clamor, por assim dizer, foi justamente a promulgação dessa nova Carta Magna da Constituição cidadã. Vamos ao texto, vamos lá. A ala mais radical da linha dura demonstrou, por diversas vezes, que não concordava com o processo e atentados terroristas contra as instituições e militantes de esquerda demonstravam a dificuldade desse grupo em lidar com o processo de abertura. Isso aqui é interessante, só um parêntese para a gente situar um pouquinho na história. O próprio atentado Rio Centro, que foi comprovadamente implantado pelo próprio governo com a finalidade de culpar as esquerdas e, assim, adiar o processo de abertura política. Vamos ao texto. Os caminhos para a nova república. Os debates pela realização de uma nova Constituição aconteciam em diversos grupos da oposição durante os anos finais da ditadura. Vamos adiante, vamos lá. Em 1984, o país foi varrido pelo que ficou conhecido como Movimento das Diretas Já. O que seria esse Movimento das Diretas Já, galera? Lá da década de 80. O que eles pregavam, de fato? Eles pregavam a necessidade da realização de eleições diretas para o Poder Executivo. Professor, não existia eleição direta naquele momento? Não, gente. Professor, como era realizado, então, como era eleito um presidente da república naquele momento? Se votava na Assembleia dos Deputados. Lembrando que existiam apenas dois partidos políticos. Um de situação, pró-governo, e o outro com uma oposição consentida, uma oposição moderada, a oposição que, de fato, o governo estava ali permitindo. E você só poderia votar nesses dois partidos políticos. Formada a Assembleia dos Deputados e também o Senado, esses, sim, de forma indireta, votavam entre eles para eleger um presidente da república que quase sempre era indicado pelos militares, tá, gente? Ou linha dura ou moderado. Linha dura era a ala mais conservadora dos militares que pregava uma repressão maior aos opositores do regime. Então, a partir da década de 80, a população começou a questionar, a oposição começou a questionar o porquê não eram realizadas eleições indiretas. E vários intelectuais, políticos e artistas, se envolveram nessas manifestações, clamando por direta já. Inclusive, grandes comícios foram organizados com o objetivo de reclamar e de, basicamente, pedir por eleições diretas para presidente da república. Naquele momento, inclusive, as eleições para governadoras eram bastante discutidas naquele âmbito. Vamos ao texto entender se esse movimento indireta já foi, de fato, colocado em pauta naquele momento. Vamos ao texto. Os comícios em favor das diretas já se espalharam pelo país, mobilizando milhares de pessoas. A emenda que reivindicava o retorno das eleições diretas no Brasil, a qual ficou conhecida como Emenda Constitucional Dante de Oliveira, acabou sendo derrotada, pois não conseguiu a quantidade suficiente de votos. Precisava de 320 e obteve 298. Foi por pouco mais de 22 votos que essa emenda foi derrotada. E o que essa emenda, de fato, estava ali pedindo, professor? Ela instituía, de fato, a eleição direta para presidente da república. Então, essa emenda Dante de Oliveira, derrubada dessa emenda, foi um duro golpe para os opositores ao governo que contavam com a eleição direta, mas tiveram de se contentar com eleições indiretas para presidente da república, obedecendo os antigos ritos lá do regime militar, que era através do colégio eleitoral, do chamado colégio eleitoral. Ou seja, a eleição não seria feita de forma direta. A população não teria direito de votar diretamente no presidente da república. Essa emenda Dante de Oliveira foi derrubada e, assim, as eleições de 85 foram, mais uma vez, realizadas de forma indireta. E dois candidatos se destacaram nesse momento. De um lado, a oposição ao governo ali do Tancredo Neves, apoiado pelos opositores do governo. E, de outro lado, o governo apoiava o, então, candidato, embora civil, recebia apoio do governo, que era justamente ali o Paulo Maluf. Então, as eleições de 85 foram, mais uma vez, realizadas de forma indireta. Mais uma vez, de um lado, Tancredo Neves, apoiado pela oposição ao governo. De outro lado, o Paulo Maluf, que tinha o apoio governamental. As eleições foram realizadas. O Tancredo Neves sagrou-se, então, eleito de forma indireta presidente da república. mas a gente vai ver, posteriormente, que ele, de fato, não vai conseguir assumir o poder por motivos ali de saúde, de situações de saúde que impediram, inclusive, que ele virasse presidente da república. Ele faleceu antes mesmo de sua posse. Após a derrota da emenda Dante de Oliveira, os políticos da oposição juntaram-se na defesa da composição de uma constituição e de uma nova da oposição lançaram-se a composição de uma nova Assembleia Constituinte que daria ali a cabo essa constituição que seria a Carta Magna. O regime militar estava nas últimas e a sentença que marcou o fim da Grita do Rio do Brasil foi a eleição de Tancredo Neves, candidato da oposição, para presidente do Brasil. Um problema de saúde, entretanto, impediu a posse de Tancredo Neves e seu vice, José Sarney assumiu a presidência da república. O José Sarney foi, de fato, o primeiro presidente a assumir o poder após o regime militar, muito embora quem tivesse, de fato, ganhado a eleição foi o Tancredo Neves. O José Sarney assumiu esse lugar porque o Tancredo Neves acabou falecendo às vésperas de assumir o governo brasileiro. Gente, isso aqui é interessante porque gerou grande comoção nacional o fato do Tancredo Neves, aqui ao meu lado, a foto dele, a foto do velório do Tancredo Neves, isso gerou comoção nacional porque tinha-se grande expectativa no governo de Tancredo Neves e uma vez que ele infelizmente não conseguiu assumir a presidência, quem assumiu foi justamente o seu vice, o José Sarney, que era um abdoso político, já veterano na política nacional e conseguiu assumir o poder naquele momento como presidente que sucedeu os governos militares sendo o civil, o primeiro civil a assumir a presidência depois do regime militar. Vamos adiante, vamos lá, galera. Vamos verificar, então, como é que foi o governo do José Sarney. Assume o poder após a morte de Tancredo Neves. O país enfrentava diversos problemas como a dificuldade de acesso aos serviços públicos essenciais, a desnutrição, o analfabetismo e a concentração de renda. Vamos adiante. Para tentar combater a inflação, lança o Plano Cruzado. Sugiram, então, os fiscais do Sarney para fiscalizar os preços. Vamos, então, analisar a situação econômica do Brasil pós-regime militar. Quando a gente fala de regime militar, muitos continuam falando de que foram governos dos milagres econômicos e do crescimento econômico brasileiro, mas a gente vê que foi um crescimento mascarado por um grande crescimento da dívida interna e da dívida externa também. E é interessante que a inflação, que a desvalorização da moeda estavam em níveis alarmantes e galopantes. Gente, a gente imagina que quando um preço, o preço de uma mercadoria sobe, é porque o valor dele aumenta. Isso é muito comum. Se a gente vai, por exemplo, no supermercado e a gente vê que determinado produto aumentou de valor, a gente logo tenta entender que foi o produto que aumentou de valor quando de fato o que diminuiu de valor foi a moeda, gente. E era muito comum que a moeda desvalorizasse em tempo de inflação e o preço da mercadoria, o valor da mercadoria tendia a subir. Se a minha moeda, se o meu dinheiro tende a valer menos, logo eu preciso de mais dinheiro para comprar o produto que outrora eu comprava com um valor menor. E isso era muito comum ali no final da década de 80. Segunda metade da década de 80 foi marcada por uma grande grave crise econômica e inflação galopante aqui no governo brasileiro. E isso é muito interessante que a gente frisar porque o governo de José Sarney pregava certo tabelamento de preço. Obrigava os supermercados a tabelarem os preços e não aumentarem. Isso gerou inclusive a falta de diversas mercadorias nas prateleiras dos supermercados porque eles viram os empresários viram que não era lucro comprar a mercadoria sendo que eles comprariam por um valor e teriam que vender por um valor menor visto que o dinheiro a moeda estava perdendo valor de forma gradativa. E isso é muito interessante saber. Tá gente? Crise econômica a economia ela tem que ter ali um equilíbrio entre a mercadoria que está no mercado no comércio e a quantidade de moeda que está circulando. tem que ter um equilíbrio entre esses dois fatores. Se tiver muita moeda e pouca mercadoria a moeda tende a desvalorizar e a gente tem o que a gente conhece como inflação e isso obviamente não é bom para a economia. Vamos adiante. Vamos lá. Chegamos então a ela a Constituição de 1988. Durante o governo Sarney foram realizadas eleições gerais no final de 1986 para eleições de governadores senadores e deputados. Adiante. Todos os deputados senadores eleitos também compuseram a Assembleia Nacional Constituinte que tomou posse em 1º de fevereiro de 1987 e reuniu-se durante mais de um ano na elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. a gente costuma dizer que essa Constituição ela foi promulgada. Como assim, professor? O que é uma Constituição promulgada? Existe outra Constituição que não seja essa promulgada? Existe, tá, gente? A gente tem dois tipos de Constituição para a gente conceituar um pouquinho melhor. Uma que foi outorgada quando ela é outorgada significa que ela é elaborada por um ditador por um déspota que ela é elaborada por ele aprovada por ele e implementada por ele de forma ditatorial quando ela é promulgada a gente diz que ela foi elaborada por uma reunião de comuns que tem o mesmo poder que foram eleitos pelo público ela é elaborada ela é votada ela é aprovada e ela é colocada em prática. Quando ela passa por esses ditos a gente costuma dizer que ela é uma Constituição promulgada. no caso da Constituição do governo militar e do Estado Novo por exemplo ela é uma Constituição outorgada ou seja imposta pelo governo no caso da Constituição de 88 a gente costuma dizer que ela foi promulgada ou seja ela foi elaborada por um conselho por uma Assembleia Constituinte ela foi aprovada pelos seus pares e ela foi colocada em prática através dessa aprovação. Entenderam gente? então no caso da Constituição cidadã ela foi promulgada. Vamos adiante vamos lá galera. A elaboração da Constituição de 88 ficou marcada pela ampla participação de grupos populares e a Constituição mais democrática da história do nosso país. O texto produzido no debate realizado pela Constituinte foi considerado bastante avançado nas questões que abarcam os direitos dos cidadãos e das minorias existentes no país. Isso foi resultado de uma ampla mobilização social a qual teve participação ativa no processo de elaboração da Constituição. A participação popular ocorreu a partir da atuação de associações comitê pro participação popular plenário de ativistas e sindicatos entre outros. Tá gente? Vamos adiante. Vamos lá. O texto final da Constituição foi aprovado por Ulisses Guimarães presidente da Constituinte e promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Contém 250 artigos e é a maior Constituição elaborada na história brasileira inclusive estando em vigor até os dias de hoje. A Constituição de 1988 é a nossa Constituição é a nossa carta magna atualmente. A Constituição de 1988 foi a prova definitiva de que o poder dos militares se encerrou e a Nova República período mais estável da democracia brasileira estava ali se consolidando. Mas afinal professor o que que essa Constituição pregava? Quais os principais tópicos? Quais as principais características dessa nossa carta magna? Vamos ao texto. Vamos lá galera. principais características da Constituição de 88 à Constituição cidadã. Vamos lá ver o tópico por tópico. Ela reestabeleceu eleições diretas para o cargo de presidente da República, governadores de Estado e prefeitos municipais. Ou seja, aquela onda de eleição indireta que você votava primeiro para deputados, colegas eleitorais que eles então votavam para escolher o presidente da República acabou a partir da eleição que viria a suceder, que seria a eleição de 89. Tá gente? Vamos adiante. Vamos lá. Estabeleceu o direito de voto para os analfabetos. Isso pra gente no dia de hoje é algo bem básico. todo mundo tem direito a voto a partir dos 16 anos sendo facultativo entre 16 e 18 e facultativo também para os idosos. Só que naquele momento nem todo mundo tinha direito a voto. Grande parte inclusive da população brasileira ainda era analfabeto estava ali alheio ao processo democrático. A Constituição em 88 veio para sanar essa deficiência e a partir de então os analfabetos tinham direito ao processo democrático. Definiu voto facultativo para os jovens de 16 e 18 anos de idade. Ou seja, você tem o direito a voto a partir dos 16 anos mas é obrigatório você participar da festa da democracia a partir dos 18 anos de idade. Isso aqui é bem polêmico porque muitas pessoas criticam o processo eleitoral brasileiro porque segundo eles você é obrigado a votar em um candidato. Gente, você não é obrigado a votar em ninguém. Você pode inclusive ir na urna anular seu voto é um direito seu não é algo sábio nem inteligente você anular seu voto mas você tem o direito de anular ou votar em branco ou no candidato que você achar melhor. O que é uma obrigação sua como cidadão é participar da festa da democracia você comparecer à eleição é uma obrigação sua como cidadão mas se não quiser votar quiser anular o voto você tem direito a isso portanto é falácia quando alguém fala que é obrigado a votar você não é obrigado a votar mas é um dever seu como cidadão participar da festa da democracia. Vamos voltar com o texto vamos lá. Instituiu o sistema pluripartidarismo ou seja ao contrário do que acontecia no regime militar não existe apenas dois partidos políticos existe toda uma gama de partidos políticos cada um obedece obedece uma ideologia partidária e também de certa forma representa um grupo político. Vamos adiante vamos lá. Colocou fim a censura aos meios de comunicação obras de arte música filmes teatros etc. Vamos adiante vamos lá. Considerou a prática do racismo como crime inafiançável haja vista aqui galera o Brasil a gente sabe da nossa história é um país que tem um racismo estruturado na nossa sociedade isso aqui é bastante bastante polêmico porque muito embora o racismo no dia de hoje seja considerado crime a gente não tem não deve deixar de levar em consideração que existe um racismo estrutural no Brasil que tem que ser combatido geração após geração adiante vamos lá estabelecer o direito dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam isso aqui é algo interessante pra gente pontuar inclusive que é um tema polêmico até o dia de hoje atualmente a gente tem essa discussão do chamado marco temporal que diz que os indígenas só tem direito às terras que ocuparam a partir da constituição de 88 mas a gente sabe que as populações indígenas ocupam perdão de forma tradicional regiões desde antes da chegada do europeu no território brasileiro então essa questão de terras de indígenas é muito discutida ainda nos dias de hoje inclusive o marco temporal está disposto então a delimitar ainda mais as terras que estão ali sob a tutela dos povos indígenas a gente está vendo então que essa constituição de 88 ela abre um leque de possibilidade para grupos sociais que outrora foram marginalizados foram inclusive tirados o direito de participação da democracia e a partir da constituição de 88 elas passam a ter direito legalmente instituído vamos ao texto vamos lá apesar dos diversos avanços que aconteceu com a constituição de 88 sobretudo nas questões relacionadas aos direitos sociais ela também manteve entraves em nossa sociedade o que mais o mais destacado será relacionado às questões da reforma agrária uma vez que não foi incluído nenhum artigo a respeito dessa questão é um tema bastante discutido o tema da reforma agrária porque o Brasil é um país pautado e construído em cima do latifúndio ou seja grandes extensões territoriais ainda estão nas mãos de poucas pessoas e muitas pessoas estão ali à mercê da vontade muitas vezes do dono de terra e não há uma distribuição equitativa a gente sabe que um dos problemas sociais do Brasil no campo é a falta de uma reforma agrária que possa então abarcar essas pessoas que necessitam de terra para sua sobrevivência para sua subsistência beleza galera eu quero agradecer muito a participação de vocês e a gente vai finalizando nossa aula por aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto